Música Advogado privado, Rússi Kumbamali, Rússi Presidente da República, labelé carro político e abadecesão tribunal, conabacazo Kumbamali. Presidente da República, Zeramuz Horta, no adido embaixador indonesa e Timor-Leste, preocupa o caso Kumbamali, no rússi governo, atua rússi Kumbamali, filha da nação indonésia, ou atuí o processo de justiça. Música Advogado privado, Rússi Kumbamali, Octavio Cardoso, rússi Presidente da República, Ramos Horta, no adido embaixador indonesa e Timor-Leste, atua velha carro político da decisão tribunal, nem aplica a ONU para o cliente Kumbamali. Música Música Promovem o Ministério Público para o cliente Kumbamali, Música A gente tem que ir a Hanoi ou a gente, o que é o público, é que é o tribunal independente. A gente tem que ir a Cajor Sassan, o presidente da Cajor Mekulia, o tribunal, é um processo simples, é um individual. A gente tem que ir a questão de preocupação muito. A gente tem que ir a Cajor Sassan.